E aí, meu povo! Como é que vocês estão? Estão bem? Estou eu aqui de novo pra mais um vídeo, pra conversar com vocês sobre o meu novo desafio que eu já comecei, né? Que são mudanças de hábitos e falar do meu último desafio, que foi de 21 dias mas e trazer novidades nesse canal até que enfim, né? Porque tá ficando uma coisa muito chata, muito chata mesmo Tá, vamos falar o que aconteceu e o que vai acontecer Pra quem me segue sabe que eu fiz 21 dias de mudança de hábitos que foi acordar todo dia às 5 horas da manhã O que aconteceu agora? Pessoal, eu ainda estou já faz mais de um mês Eu tava querendo ter uma rotina diferente e estou muito feliz E não é um sacrifício, isso que eu queria deixar bem claro pra vocês que eu não queria com um sacrifício, eu queria que fosse algo prazeroso E se tornou algo prazeroso Ainda estou em treinamento de cada dia me entregar mais ao Nosso Senhor E logo após, ler um livro ou então já ir ali, né? Direto pras minhas aulas Eu estava fazendo exercícios pela manhã, mas como eu tô com sobrepeso no meu coração O meu joelho começou a doer, meu carcanhar começou a doer E eu optei por parar, mas continuo acordando às 5 horas e blá 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 E o que que vai acontecer? Nada! Que já está acontecendo Já faz quase uma semana que estou fazendo reeducação alimentar, né? Uma low carb, vamos dizer assim Porque pessoal, eu cheguei ao meu extremo, tá? Extremo, extremo, extremo Então, eu precisava de ter um tempo pra mim Por isso que eu sumi do canal E o que que eu fiz nesse tempo? Fui pra Portugal, tinha que resolver algumas coisas lá E fui fazer uma hipnoterapia que me ajudou demais com os psicólogos Que, aonde eu pude, sabe? Colocar tudo pra fora Porque às vezes a gente precisa conversar com alguém Pessoas que sofrem de depressão Que sofrem de outras coisas Elas se fejam bastante Não que eu diga que eu estou sofrendo de depressão Eu tive um down, tá? Um momento baixo E é bom a gente buscar ajuda É lógico que a gente tem ajuda de Deus Mas Deus deixou os médicos pra quê, então, né? A gente precisa de uma ajuda de outras pessoas Pra que eles venham nos orientar no que fazer Até porque Deus, ele ajuda espiritualmente Então, isso ajudou bastante Principalmente em voltar com a sua rotina E querer fazer outras coisas diferentes Então, se você tá com depressão Se você tá com alguma coisa que te fere Que te deixa pra baixo Que você, às vezes, até diz assim Não, deixa eu aqui no cantinho Pede ajuda Procura ajuda Que isso vai te ajudar muito Mas muito mesmo Porque, pessoal Tem até pastor se suicidando Porque muitos sofrem de depressão E, às vezes, isso se torna até Pra eles vergonhoso Não pra todos Mas ser vergonhoso em procurar ajuda Porque eles acham que só Deus vai curar Lógico que Deus cura Deus liberta Deus faz tudo Mas, muitas vezes A gente tem que procurar ajuda Deus pode fazer o impossível Mas a gente também tem que fazer por onde Tá bom? Então, se você tá precisando de ajuda Vai atrás de ajuda Que aí você vai ficar assim, ó Muito bem Muito bem Muito bem Como eu tô Tá? Tô fazendo a low carb Juntamente com o jejum intermitente Esses últimos dias Eu tenho feito jejum de 24 horas Só hoje que eu fiz jejum de 14 horas E fiz duas refeições Abri minha janela É... Vamos dizer, ao meio dia E fiz duas refeições E isso ficou legal Tá chegando o fim de semana E aí a gente vai ver o que vai fazer Até porque eu tenho um jantar Mas eu tô firme e forte, pessoal Porque assim Eu tava pra baixo Muito, 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 muito Eu não tava conseguindo fazer jejum Nem de 3 horas E aí o que aconteceu? Eu primeiro me procurei, tá? Quando eu me encontrei agora Que é essa aqui Tô me sentindo bem, amiga É... Eu tô conseguindo voltar A pegar ali de novo E ir em frente Tá bom? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês E as novidades que vão vir nesse canal É que eu vou começar a postar receita Coisas caseiras Minha rotina Pra não ficar só mesmo falando Ah, pessoal Vamos começar mais um dia Ai, é isso que eu tô comendo Ficar nessa coisa Essa balela igual, tá? Então eu vou trazer outras coisas aqui no canal Com a minha rotina Cuidando dos meus filhos O que que eu faço aqui na Holanda Do que eu trabalho Que eu já mostrei Mas posso mostrar novamente E vocês podem opinar O que que eu posso fazer Se vocês querem que eu vá mostrar Amsterdão Eu vou mostrar Amsterdão Se vocês querem que eu vá mostrar Amastricht Eu vou mostrar Amastricht Se vocês querem que eu ensine vocês Falar o holandês Eu posso ensinar a vocês Vou explicar bem To Nederland My money is Nederland And I have Nederland Relert Tá bom, amiga? E outra coisa que muita gente tem me perguntado O que que eu estudo pela manhã Meu amor Estou estudando francês, querida Aperfeiçoando meu inglês, amor E estudando italiano também Porque eu sou muito milionária Pois é, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Dá um like, compartilha Se inscreve no canal E deixa sua dica aí Do que que você quer ver Nos próximos vídeos 50 fatos Que eu acho que eu não tenho 50 fatos Mas... É isso aí Beijo a todos Mua! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma